O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes completou 3 meses a 8 de março e já recebeu milhares de visitantes. Para assinalar a data, o mirante realizou uma visita guiada ao museu, acompanhado por Luís Dias e José Martinho, duas das pessoas que mais têm efeito para dinamizar e tornar o espaço numa referência cultural na região e no país. O patrocínio do Sr. João Estrada e da coleção Estrada, porque a coleção Estrada era uma coleção de arqueologia privada e há um acordo com o município, inclusive até com o Beneplácito Governamental, para criar-se um lugar para esta enorme coleção da Fundação Estrada. E aí começa a suscitar-se um interesse em transformar o espaço, designadamente aqui o Convento de São Domingos, num espaço que pudesse albergar esta coleção de arte e arqueologia da Fundação Estrada, mas também a coleção de arte e de arqueologia municipal. Uma das questões que temos, quer na agenda dos nossos instrumentos de orientação estratégica, quer na agenda 21 da cultura, quer inclusive aquilo que estamos a tentar catapultar na Carta do Património de Abrantes, quer também na estratégia que temos para o turismo, é exatamente valorizar a centralidade regional e nacional de Abrantes, do ponto de vista físico, do ponto de vista geográfico, mas também a centralidade com projetos com esta envergadura e com esta complementaridade entre estes equipamentos culturais. Só a própria coleção estrada e o acervo que nos está cedido através do contrato de comutato, para efeitos de seguros, está avaliado em vários milhões de euros. Aliás, isso é repercutido exatamente também pela dimensão dos próprios objetos que aqui estão. E a história que eles têm. Porque a cada um é associado a uma narrativa, aliás, a mediação cultural deste espaço também é feita muito em função desta negativa e da maneira como cada peça conta a sua própria história, não é? Claro. Mas, obviamente, que está tudo salvaguardado com os seguros. Enquanto estamos a falar destes objetos, estamos a falar de objetos únicos, em muitos casos, e naturalmente que temos que atribuir um valor em termos de seguro, mas muitas vezes, quando depois nós percebemos que temos que por algum motivo fazer a conservação ou o restauro desse objeto, percebemos que ainda é mais... Existem sempre também, por exemplo, mapas do Conselho de Abrantes. Abrantes é ao nível, por exemplo, da Arqueologia, o Conselho dentro do Distrito de Santarém, que tem mais estações arqueológicas registadas, que tem mais peças identificadas e, nesse sentido, elas tinham que estar aqui presentes. E, para quase todas as épocas, nós acabamos por ter peças de natureza municipal. Em relação com a arte e com a arqueologia, também nos permite criar, enfim, novas formas de leitura e de ver objetos, e a maneira como, por exemplo, a própria arte contemporânea se correlaciona com a arte medieval, ou com a arte renascentista, ou com a pré-história, e a preocupação estética que já existia na pré-história, às vezes, para criar objetos que, de facto, fossem marcantes nas vidas das pessoas, isso tudo traz conhecimento. Sete salas que estão adestritas, ao fim e ao cabo, às coleções de arqueologia e arte, coleção estrada e coleção municipal. Ao fim e ao cabo, são aquelas salas ligadas à pré-história e à história. E depois temos mais seis salas, uma da pintora Maria Lucilia Moita. Estas duas salas onde nós estamos, que estão entregues ao colecionador Figueira de Ribeiro, e onde tem o protocolo com o município de Abrantes, que estão permanentemente ao serviço desta coleção, mas onde vão circular obras sazonalmente da coleção. São salas que, ao fim e ao cabo, estão entregues ao colecionador, mas vão ter exposições temporárias sempre a rodar dentro da coleção. E depois temos mais de três salas de exposições temporárias, onde neste momento está a coleção de arte contemporânea do Estado, mas que terminará com o início de Abril, e, entretanto, já temos programação para os meses seguintes.